O Michael Rodrigues, Pedrinho, vem ou não? Forte abraço a todos. Ontem eu falei com uma pessoa que disse que estava tudo ok em relação ao Pedrinho, estava esperando para anunciar o Casares e o Pedrinho, o Casares foi anunciado, o Pedrinho não. Que penso, aí não é informação, é suposição, que o Pedrinho tem aquela situação delicada no extra-campo, então o Santos está tentando anunciar um momento mais oportuno, podemos assim dizer. É, porque muita gente vai cornetar, eu sou um deles. Eu perguntei ontem para uma fonte que me respondeu que está tudo ok em relação ao Pedrinho. Não tem momento oportuno nessa situação. Vai ter corneta. Primeiro, não é essa bola toda, na minha opinião. Não é essa bola toda, é aquele cara de lampejos, como eu vejo. Não se estabeleceu para valer, quando que ele chegou e teve continuidade legal? Eu acho que no São Paulo ele estava nesse caminho até o problema acontecer, né? Isso, e aí depois foi para a América há pouquíssimo tempo, né? Então, a gente nunca teve um, é sempre recorte, né? Nunca teve assim um momento e está passando, já está com 24, né? Uma promessa, uma promessa, uma promessa que nunca vira realidade. Aí vai pegar um cara que já deu problema de extra-campo, a mulher aceitou. Cara, mas teve a treta, teve a confusão toda, não serviu para o São Paulo, mandaram embora, mandaram embora. Aí o Santos vai pegar um rojão desse? Não é nem um cara que é diferente, que diz assim, poxa, encanta. Eu não gosto dessa contratação. Tem o custo-benefício e o desgaste da imagem da instituição em relação a tudo, e principalmente de empresa. Já pensou o churrasco, Pedrinho, Carrasalhos e Otero? Pela madrugada. Na cobertura de quem? Já pensou? Olha, estou falando, viu? Na conversa do Santos é propício, hein? Na conversa do Santos é propício, é. O solteiro do Cheque fala assim, vim fazer a despedida ainda. Ah, pô, acabou, cara. E olha, treino com o Jorge. Bom, é... Treino com o Jorge.